Pegar as tuas coisas e vem morar na minha vida Tu tens cara de tudo que eu sonhei Eu quero ser feliz contigo, quero ser teu amigo No contexto que eu procurei Às vezes tropeçamos Tem dias que quase caímos E olha nós, nós dois somos humanos Somos, nós também choramos Eu quero que tudo seja como antes Faça as mãos no mesmo palácio Em direção da vida Em direção da vida As vezes não pensamos Tem dias que quase caímos E olha nós, nós dois somos humanos Sorrimos, nós também choramos Eu quero que tudo seja como antes Nossas mãos no mesmo palácio Em direção da vida Em direção da vida Eu quero que tudo seja como antes Eu quero que tudo seja como antes Em direção da vida Eu quero que tudo seja como antes 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 Eu quero que tudo seja como antes